Falar sobre o coronavírus, estoque de testes de covid no Rio de Janeiro deve acabar ainda nessa semana. O repórter Matheus Coelze traz as últimas informações. Matheus, a Secretaria Estadual da Saúde está querendo algum retorno do governo federal, mas por enquanto há sinalização sobre quando esses testes podem ser repostos ou não? Olha, ainda não, Tiago. Inclusive chamou essa postura do governo de silêncio. Já é a segunda vez que o governo estadual aqui do Rio de Janeiro tem buscado o governo federal para que mais testes de covid cheguem aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente 3 milhões de testes. A gente passa por um momento muito difícil aqui no Rio de Janeiro. Já estamos em 88% dos casos de internações aqui e cerca de 65% dessas pessoas não completaram o ciclo vacinal. A gente tem aqui no Rio de Janeiro até o momento 17 postos de testagem. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, se mais testes não vierem aqui para a capital, a gente vai ter a possibilidade de realizá-los somente até o final desta semana, na verdade. Diversos postos foram criados. Ontem tivemos a abertura do posto criado no Maracanã e aí a gente se depara com essa situação. Como eu falei anteriormente, foi chamado esse momento de um momento de silêncio porque nós tínhamos recebido 2 milhões de testes, o que de certa forma trazia uma tranquilidade para as autoridades da saúde. 600 mil cariocas ainda não se imunizaram, ou seja, com o avanço da variante Ômicron, foi possível através das testagens realizadas nesses locais ter um panorama mais preciso do que vem acontecendo aqui na capital fluminense. Outra preocupação é que o aumento de casos não só se dá aqui no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do estado. As tratativas continuam para que esses imunizantes e também os testes cheguem aqui na capital. Os especialistas da Fiocruz têm trabalhado juntamente com o comitê científico para solucionar esses casos, mas médicos também foram contratados nas unidades de pronto atendimento, onde a demora chegava a 4 horas e agora tem se estabilizado. Mas sem esses testes chegando, a situação pode ficar mais complicada segundo os especialistas. Então o governo estadual aqui do Rio de Janeiro tem esperado uma resposta do governo federal que até o momento não se pronunciou. Tiago? Como já destacamos, a testagem é muito importante, né, Matheus? E só uma pergunta em relação ao perfil dessas pessoas que estão internadas aí no Rio de Janeiro. Em outros estados a gente sabe, no Distrito Federal, por exemplo, a maioria dos internados é de pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o esquema vacinal. Aí no Rio de Janeiro também é assim? Exatamente. Essas pessoas que estão sendo internadas, embora numa situação não tão grave, não completaram o ciclo vacinal. E o que chama atenção é que a procura, desde o início da imunização, a prioridade tinha sempre sido os idosos. O que se percebeu nas últimas semanas é que eles não buscaram a dose de reforço. E essas pessoas que estão sendo internadas, na sua grande maioria, é o público idoso. Deus Coeser, quais informações do Rio de Janeiro? Você volta sempre ao longo da nossa programação.